Oi Tiago, eu vim contar aqui um pouquinho da minha trajetória no curso, para o pessoal que está pensando em fazer. Eu não trabalho em banco, nunca tinha ouvido falar em absolutamente nada sobre o mercado financeiro, nem o que era essa CPA10. Eu descobri, num dia que eu fui entregar um currículo num banco, e o gerente perguntou se eu tinha essa certificação. Eu falei que não, cheguei em casa, pesquisei o que era, e decidi fazer um curso preparatório para poder tirar essa certificação. Então, achei o curso do Tiago no Google, o atrativo para mim do curso foi por ele ser vitalício. Aí eu comprei o curso, comecei a estudar em casa, por uns 20 dias mais ou menos eu estudei, não conhecia nada, fui aprendendo com o curso. Então, decidi fazer a prova, fiz a prova e tive 90% de acerto. Então, fiquei muito contente, muito feliz, quero dizer para vocês que o curso é excelente, o método associativo do Tiago é infalível. Ele é super dedicado, super atencioso com os alunos, e com certeza, passar na CPA10 ficou muito mais fácil com este curso do Tiago. Então, eu queria agradecer aqui o Tiago, e desejar para todos que estão começando o curso, ou que já estão terminando e vão fazer a prova. Desejo a todos boa sorte, e agradecer ao Tiago também por ter proporcionado esse conhecimento todo aí que eu não tinha antes. Um abraço a todos, um beijo e boa sorte para todo mundo. Um abraço a todos, um abraço a todos, um abraço a todos. Um abraço a todos, um abraço a todos, um abraço a todos. Um abraço a todos.